A paralisação de parte do transporte escolar feita por ônibus da prefeitura, do município, do ensino médio, em alguns bairros da cidade, está trazendo transtornos para as famílias dos alunos que necessitam desse tipo de serviço. Assunto que já foi discutido em uma das reuniões da Câmara de Vereadores. Esta situação está sendo acompanhada pelo vereador Lucas Cariello, também o Zé Pequeno e o presidente da Câmara, Pão de Queijo. A gente está aqui com o Lucas, vai falar um pouquinho pra gente, Lucas, sobre essa situação. Me parece que ontem teve até uma manifestação aqui na porta da prefeitura. Com certeza. Inicialmente, os movimentos ocorreram na Câmara Municipal, na segunda-feira. As mães, pais, familiares, toda a comunidade do acampamento e do bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida estiveram na Câmara lutando, pleiteando a volta do transporte escolar para os alunos daquela localidade que foi encerrado esse ano. Posteriormente, tendo em vista que durante a reunião da Câmara, os vereadores ligaram para a prefeita, a prefeita marcou uma reunião para ontem, para resolver o problema, com a presença de cinco mães e três vereadores, dentre os quais eu participei, conforme dito aqui o Zé Pequeno e o Juliano também estavam presentes. Foi marcada, portanto, essa reunião, a gente foi e o fato é que não teve solução apresentada pela prefeita até então e as mães permaneceram descontentes, por isso manifestaram a sua insatisfação e a expectativa de que o problema ainda seja resolvido. Lucas, a promotoria foi procurada? Sim. A prefeita, durante a reunião, inclusive esse foi um dos motivos que gerou uma revolta maior nas mães, disse que um dos problemas que estava enfrentando e que ocasionou o corte do transporte seria a atuação do Ministério Público, em sentido contrário, o que inviabilizaria, por exemplo, uma licitação para contratar uma empresa para prestar o serviço e na reunião a prefeita deixou claro se o promotor desse um parecer favorável ao transporte, ainda que seja para o ensino médio, ela no dia seguinte contrataria ônibus e votaria o serviço. Ela falou isso em reunião na presença de cinco mães e dos três vereadores. Imediatamente eu falei, não, então eu vou até o fórum conversar com o doutor Cristiano, pegar esse parecer e voto na mesma reunião. O doutor Cristiano me atendeu muito prontamente, eu fiz a petição na mão mesmo, em dada urgência, ele despachou dizendo que não existe no Ministério Público nenhum procedimento contra nenhum tipo de fornecimento de transporte escolar público no município e pelo contrário, que o Ministério Público apoia qualquer tipo de incentivo, tanto no ensino fundamental, no médio e no superior dentro da cidade. O que a prefeitura alega para esse corte do transporte? Então, ela alega a princípio que, alegava a princípio que seria ilegal, depois com esse parecer do Ministério Público passou a dizer que não havia recursos, mas o fato é que houve uma incoerência. Num primeiro momento era um motivo, depois passou a ser outro, e justamente esse desencontro de informações é que foi gerando mais ainda a revolta nessas mães que ficaram sem entender o porquê de terem sido chamadas nessa reunião, sendo que solução nenhuma foi apresentada. A gente ainda aguarda que providências sejam tomadas e que essas manifestações tenham resultado. Entramos em contato com Leandro Villela, responsável por esse departamento. nos informou que a situação ainda permanece a mesma. Assim que o departamento tiver à sua disposição ônibus, o transporte será regularizado. E que a prefeitura está buscando uma maneira de resolver esta situação o mais breve possível.